Duas semanas depois da barreira se quebrar Pronto não humano, eu, o crã de papyrus, estou procurando você Você é rápida, mas tudo bem, eu não vou ser derrotado pela sua velocidade Eu estou apenas prolongando a perseguição Para te cansar Você não pode se esconder para sempre Por que tem tantos arbustos aqui Esse jogo é mais difícil do que parece Eu não sei exatamente onde procurar Talvez a Frisk não tenha vindo nessa direção Ou ela foi para um lugar que não consigo encontrá-la Será que ela se perdeu? A senhora Toriel vai me matar Isso é terrível Ei, criança Nossa, isso foi de chacoalhar o esqueleto, hein? Aham, aí está você, Frisk Você me deixou tão preocupado Mas eu te achei Eu não sabia que também estava jogando, irmãozinho E eu não estava E para ser honesto Essa criança é osso duro de roer Não é, Pep Por favor, Sans Sem piadas Agora não é hora para isso Tudo bem, tudo bem Mas falando sério Você? Falando sério? Tori me mandou buscar vocês Tori me mandou buscar vocês A reunião está para começar Oh Você quer dizer Com o humano da cidade? É, Bro Estão esperando por nós, na verdade Hum Ah Então Eu acho que devemos nos juntar a eles Isso seria uma boa ideia Hum 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 Ah Você é realmente uma figura, hein, criança Com certeza escureceu bem rápido por aqui Eu não entendo porque o humano da cidade sempre vem durante a noite Durante o dia não seria melhor? Nós podemos perguntar Quem sabe assim ele nos dá uma luz sobre o assunto Sans Hum Bem É isso aí Lar doce o lar Ainda bem que não precisamos mais ficar aqui fora Eu tenho fé que o humano da cidade encontrará um jeito para que possamos sair finalmente da floresta Ah, claro que ele vai Talvez finalmente eu também pague a minha dívida no Gilgris Irmão, você não está sendo positivo Papyrus Nós estamos presos aqui por duas semanas Os humanos não nos querem Desde que perceberam que estamos aqui Eles vêm mandando representantes E ainda assim Não estamos nem perto de entrarmos na cidade que estávamos antes Ou eles nos temem Ou eles nos odeiam Você escolhe Sans Não podemos perder a esperança E quem disse que eu tinha Desde o início eu Ah Droga Ei, criança Escute Me desculpe Eu nem sempre sou um dos caras mais animados, ok? Então não preste atenção no que eu falei E lembre-se Eu não tenho a determinação que você tem Ou a positividade do meu irmão A verdade é Que eu estou assustado Ah Ah Está tudo bem, irmão Não tem problema em estar assustado Eu O grande Papyrus Terei positividade o bastante para nós dois Agora isso eu sei que é verdade Ah? 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 Ah... Ah... Vamos descer, criança De volta ao campo De volta ao campo Mas... Mas, senhor Tenson Eu não entendo Por que nós não somos permitidos a cidade? Fizemos algo de errado? Particularmente não Veja, vossa majestade Pessoas em Abbott City Apenas não estão prontas para a sua espécie E, francamente Eu duvido que um dia estarão Ah, então é preconceito, né? Deixa eu te falar uma coisa, magricela Não foi a sua raça Que ficou presa dentro de uma montanha Durante três mil anos Você nos deve Isso pode ser verdade ou não Mas a decisão já foi tomada E o conselho de Abbott não será questionado Vocês ainda tem sorte de poderem viver aqui fora Eu fui enviado para fazer um acordo Vocês podem escolher residir aqui do lado de fora da cidade Ou voltarem pro lugar de onde vieram Não haverá outra oferta Mas... Isto não é justo? A vida dificilmente é justa Sabe de uma coisa, amigo Existem um monte de pessoas legais no mundo Mas com certeza você não é uma delas E desse jeito você não vai se dar bem comigo Ah, é? Talvez devesse me dizer porque devo me preocupar com o que pensa a meu respeito Acredite em mim, você não vai querer saber E você é? Sans Sans o esqueleto Entendi Hum... Bem... Deixe-me informá-lo que eu faria o que for necessário para garantir a segurança do meu povo Apenas vir com essa conversinha de ser uma pessoa legal é irrelevante Levante É... Eu falei sem pensar De fato Hã? Ah... Eu vejo que você tem a criança com você Bom... Isso me lembra que temos que discutir outro assunto O conselho discutiu por muito tempo o que deve ser feito a respeito dela E então foi decidido que ela deve retornar comigo para Abbott City E isso será resolvido Hã? Mas... O que? Você não pode fazer isso! Sim, eu posso Essa ordem me diz para levar a criança para um orfanato Ela não tem parentes vivos As pessoas no orfanato vão cuidar muito bem dela Esse documento me dá autoridade total para fazer valer as ordens do conselho Mas nós podemos cuidar dela Somos a família dela Impossível Ela tem que ficar com as pessoas da própria raça Lá vem você de novo Raça isso, raça aquilo Nós nunca machucaríamos ela, seu louco A gente se importa com aquela baixinha Você tá achando que a gente é o que? Monstros Hã? Nós já perdemos muito tempo Venha O senhor Bigsby está esperando por nós no orfanato É o melhor para você Você não pode ficar aqui fora na floresta Não com eles É simplesmente Hã? 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 Bem, isso realmente não foi legal Hã? Eu tenho uma proposta para você também Que tal você voltar para sua preciosa cidade sem fazer confusão E assim não precisamos fazer desse um mau momento Diga ao seu conselho que nós ficaremos na floresta se é isso que eles querem Mas eles não terão a Frisk Hã? Verdade Hã? Uau Entendeu Hã? Entendido Hã? 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 bem então. Se é assim que você quer, eu entregarei a sua mensagem. Pra mim não importa o que os monstros decidirem, mas ainda não é o fim dessa história. Eu vou voltar pra contar pra vocês a conclusão do conselho a respeito do seu... povo. Mas eu duvido que vocês vão gostar da resposta deles. Eu lhes desejo uma boa noite. É? Deu tudo certo. Sans, seu... Ei! O quê? Digo, o que foi, Pepe? É...